Olha aqui, na base do improviso. Chakei, frango e a mulher já está esquentando o gohan aqui. O arroz. Tudo na base do improviso. Já está bom já. E aqui também. E sal. Olha a nossa água mineral aqui e a nossa pederneira. Olha o mata-urso aqui. Esse mata-urso aqui é poderoso. Tomara que não aparece nenhuma aqui, que na verdade a gente vai ter que correr do urso. Está gostoso isso aqui.